Oi gente, tudo bem? A gente tinha uma participação especial do vídeo, mas ele acabou de fugir. No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês porque que eu noivei e casei em 5 dias. Foi, acho que, o noivado mais rápido da última década, talvez. Não sei, foi muito rápido. Oi, Joy. Oi, Joy. Ele me pediu em casamento no dia 14 de fevereiro, que é Valentine's Day, o dia dos namorados, aqui nos Estados Unidos. Depois, quem sabe, ele não aparece por aqui pra contar como foi esse pedido de casamento. Ele não gosta muito de câmeras, vídeos, mas quem sabe eu não consigo convencê-lo. Nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida também como a Igreja dos Mórmons. E eu sou nova na Igreja, eu fui batizada em outubro. Fox, por favor, do ano passado. E a Igreja tem várias regras que até então eu não conhecia todas, né? Fui conhecendo aos poucos. Mas a primeira regra é que quando você é batizado, você só pode entrar no templo um ano depois. Então, eu só posso entrar no templo em outubro. E o casamento, ele tem o selamento no templo, né? Que é pra você selar o seu casamento e ele vai durar por toda a eternidade. Então, a gente quer fazer o selamento no templo e a gente quer fazer a festa no mesmo dia do selamento no templo. Então, a gente precisava fazer de uma forma que essas datas, né, dessem certo. E tem uma outra regra na Igreja que a gente só descobriu no sábado. Então, ele me pediu em casamento na quinta-feira, à noite. E a gente descobriu dessa regra no sábado. Porque até então ele me pediu em casamento, beleza e tal, né? Vão, então, começar a programar pra gente ir agilizando as coisas. Mas aí no sábado a gente descobriu que quando você casa no civil e não faz o casamento junto com o selamento, então tem um prazo. Eu não sei exatamente qual é esse prazo, mas eu sei que é um prazo pequeno entre o casamento civil e o selamento. Se você não faz dentro desse prazo, você só pode fazer o selamento no templo um ano depois. Que foi o que aconteceu com a gente. E aí a gente entrou num dilema. Por quê? A gente tinha duas opções. Ou a gente esperava até outubro pra casar no civil e aí poder fazer o selamento junto. Porém, outubro não é férias no Brasil e minha família não poderia vir porque meus primos têm escola, as minhas tias trabalham e minha mãe também tem um food truck e minha mãe trabalha com o food truck principalmente nas saídas de escola, então outubro tá tendo aula, então não ia ser uma data boa pra fazer o nosso casamento. Além disso, a família do meu marido também não mora aqui em Utah, então eles moram longe. Eles moram nos Estados Unidos, mas em outros estados, né, que são bem longe. Michigan, por exemplo, do outro lado do país. Então não dava pra gente fazer em outubro. E aí a gente pensou, então a gente vai ter que esperar até dezembro, mas dezembro é muito frio, muito, muito frio. E uma das minhas tias não poderia vir em dezembro porque ela trabalha, ela tem uma loja de roupas da Calvin Klein e dezembro é Natal, né, quando mais vende. Então ela não poderia se ausentar da loja em dezembro pra poder vir pro meu casamento. Então eu pensei, bom, então vai ter que ser ou janeiro, que é férias no Brasil, e aqui tem recesso, ou fevereiro. Então a gente optou por fevereiro, porque fevereiro já não é tão frio, janeiro ainda é muito frio. Mas fevereiro ainda não é tão frio, a minha família conseguiria vir, porque ainda é férias no Brasil, né, até passar o carnaval ainda é férias. Ia ter... Tem a possibilidade ainda de esquiar, minha família quer vir, quer esquiar e tal, aqui, né, o estado das montanhas, é onde tem a melhor neve pra esqui. Então eles teriam a oportunidade de vir pro meu casamento, de poder esquiar e de não estar numa época tão fria quanto dezembro e janeiro. Então a gente combinou que a gente ia casar em fevereiro. Só que a gente não queria esperar um ano pra poder casar. Então qual era a nossa opção? Casar no civil o mais rápido possível pra completar um ano do civil e ainda estar em fevereiro. Porque ainda ia estar em férias no Brasil, porque março já começam as aulas. Então a gente ficou noivo numa quinta-feira à noite, na terça-feira, porque segunda-feira era feriado, caso contrário a gente teria casado na segunda-feira, mas na terça-feira era o próximo dia útil, né, depois do sábado, que foi quando a gente descobriu essa regra de um ano. E aí a gente foi e a gente casou no cartório. Então eu fiquei noiva por cinco dias. Pra vocês terem uma noção, quando o Steve me pediu em casamento, ele não tinha nem comprado o anel. Depois, no outro vídeo, ele explica porque ele não tinha comprado o anel. Ele fez o pedido sem o anel. Mas tudo bem, o que importa, né, é a intenção que foi boa e que funcionou. E agora já tem anel, tá aqui no meu dedo, tá aqui o anel, tudo certo. Mas por isso que a gente, então, teve que casar em cinco dias. Porque, né, a gente não queria esperar um ano pra poder casar. Não fazia sentido. Eu morando lá longe, eu tava morando perto de Salt Lake. E ele morando aqui em Eagle Mountain, que é tipo 50 minutos, 45 minutos de distância. Então eu tava, antes eu tava morando muito perto dele, mas depois eu fui pra esse lugar. E aí eu só vinha pra cá nos finais de semana. Então não fazia muito sentido a gente ficar um ano nessa situação. Sendo que a gente já podia casar e começar a viver nossa vida juntos. E esperar pelo selamento no templo e pra nossa festa de casamento. Então a gente tem agora um ano pra poder... Menos de um ano, na verdade, pra poder planejar essa festa de casamento. A gente já tem uma data, é dia 22 de fevereiro de 2020. E eu ainda não tenho nada programado. Eu não tenho nem lista de convidados, eu não tenho nada. No lugar, nada, gente. Não tenho nada, nada, nada. Mas eu tenho que começar a me programar porque eu não quero deixar tudo pra última hora. Já quero começar a apagar as coisas aos poucos pra não ficar tudo acumulado. Mas foi isso, gente. Por isso que, né, eu fiquei noiva apenas por cinco dias. Espero ter matado a curiosidade de vocês. Muita gente ficou muito, assim, assustado. Porque eu apareci num dia com uma foto de pedido de casamento. E aí, cinco dias depois, eu já tava no cartório me casando. Mas foi por isso. Uma regra da igreja, na verdade, que fez a gente se apressar e casar o mais rápido possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Caso você ainda não seja inscrito, um beijo e até o próximo vídeo.